Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2020 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Damoran e hoje vamos para um vídeo bem curioso e interessante, onde eu vou descobrir qual é o motor V10 dos carros clássicos mais potente. Nessa lista nós temos oito carros, né? O primeiro deles é essa McLaren de 1990, o modelo MP4 5B. Depois temos a Williams de 1992, o modelo FW 14B. Também com o motor V10 Renault, o motor V10 dessa McLaren é o motor Honda. Depois temos o motor Renault da Benetton B195 da temporada de 1995, que deu bicampeonato a Michael Schumacher, é um motor Renault V10. Assim como o motor da Williams de 1996, o FW 18, é o motor Renault V10. Aqui nós já temos o motor Mercedes V10 da McLaren de 1998, o modelo MP4 13. Depois a gente vem para o motor Ferrari V10 da Ferrari F2000, o carro que marcou o primeiro dos cinco títulos do Michael Schumacher pela escuderia italiana. Depois a gente vem para o motor BMW V10 da Williams de 2013, modelo FW 25, pilotado por Juan Pablo Montoya e Ralf Schumacher. E por fim terminamos com a Ferrari de 2004, modelo F2004, com o motor V10 da Ferrari, e obviamente também serão oito carros nesse desafio, e vamos ver qual é o motor V10 mais potente. Para esse desafio, obviamente nós iremos na pista da Itália, no circuito de Monza, com a configuração de menor pressão aerodinâmica, menor arrasto, asa dianteira e traseira na configuração 1, que é para ter o mínimo de carga aerodinâmica, e vamos ver qual motor atinge a maior velocidade no final da reta dos boxes lá do circuito de Monza. Então, já capricha o dedo nesse like, se você é novo aqui já se inscreve no canal, e vamos embora acelerar esses monstros na pista. Vamos embora, começando aqui com a McLaren de 1990. Vamos embora, pessoal, começando aqui com a McLaren de 1990. Vamos acelerar com tudo ela aqui. 315, 320, será que chega a 25? 27, 28, ó, cheguei a ver ali 328, hein. Vamos embora, com a Williams de 92, modelo FW14B. Lembrando que eu já fiz esse desafio com os carros de 2020, tem vídeo aqui no canal. Olha aí, olha aí, 28, 29, 329 para a Williams, um quilômetro a mais do que a McLaren. Vamos embora, chegou a venda agora dessa Benetton linda aqui. Benetton de 95, modelo V195, motor Renault V10. Com certeza, uma evolução do motor Renault V10 da Williams de 92. Mas olha aí, 327, hein, na linha ali, o 328 já veio na área de escape. 327, hein. Vamos embora, vamos comprar a Williams FW18 da temporada de 96, que deu o título a Damon Hill. Uma evolução também do motor Renault V10. Vamos ver, ó, mas pelo visto, 29, também bateu 29, igualou o motor V10 da Williams de 92, hein. Vamos embora, pessoal, chegamos agora no único motor Mercedes dessa lista. Vai ser legal comparar ele com o BMW, que são dois motores alemães. Claro que o BMW é de alguns anos à frente, mas olha aí, olha aí. 336 no motor Mercedes da McLaren MP4 13 de 1998, hein. Vamos embora, pessoal, pra essa belezinha aqui que é o F2000, o carro do primeiro título do Mikael Schmacher com a Ferrari. Vamos ver o que que ele faz, olha aí. Olha, olha o monstro, olha o monstro. Que isso, cara, que isso. Subiriscou 346, cara. Botou 10 km por hora a mais do que a McLaren de 98, cara. Isso é um cavalo. Vamos embora, pessoal, que agora é duela dos gigantes. É a Williams 2003. Depois só vai faltar a Ferrari de 2004. Já se inscreve no canal aqui pra não perder. Compartilha com seus amigos, olha o que que ele tá fazendo. Olha o que que ele tá fazendo. 357, meus amigos. Já colocou 11 km por hora a mais do que a Ferrari de 2000, cara. 357. Que monstro é esse, cara? Será que a Ferrari consegue superar 357? Vambora, pessoal. A partir desse ponto, é o ponto que separa os meninos dos homens. Vamos ver se a Ferrari bate a Williams. Motor Ferrari contra motor BMW. BMW 357 na Williams. A Ferrari vem com biliscou 356 aí por um milésimo de segundo, mas não conseguiu bater. Olha que surpresa. A Williams 2003 com motor BMW V10 é o motor mais potente dos V10 disponíveis aqui no Fórmula 2020, cara. Quem diria, cara. O motor de uma geração atrás, né? Da temporada 2003, batendo o motor V10 da temporada de 2004. Bom, então, pra comemorar a vitória da Williams 2003, modelo FW 25, vamos pra uma volta aqui em Monza. Vou deixar vocês curtindo o som maravilhoso dessa sinfonia do V10. Vambora! Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Bom, pessoal, então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Curta aí a volta agora nas câmaras de TV. Espero realmente que vocês tenham gostado do desafio. Se gostou, deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreva. E não esquece de conferir o desafio que fizemos na comparação de velocidade dos carros de 2020, também aqui em Monza. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui! 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 Tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.